Pessoal, estamos na Rota 3 Alternativa, aqui na província de Preto de Colômbia. Já passamos outro dia por aqui, estava chovendo. Hoje está sol, no dia que passamos nós estávamos no sentido contrário, vazio, estamos carregados. Estamos indo na direção para pegar o Ferry, como diz aí no Brasil, Ferry Boat. Por aqui é bem melhor do que ir lá por Salmo, tem que passar aquela montanha. E lá o Dalgão, do jeito que ele está com o nariz empurrido, o Dalgão sobe. O Dalgão leva no caminhão. O Dalgão leva no caminhão. Vamos lá. 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 É até sacanagem essa placa aí, slow. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai filho, acelera aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.